Bom dia, bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live surpresa aqui. Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. Vou trazer um bate-papo rapidinho aqui, responder uma pergunta da minha audiência. A Neide, ela está perguntando o que é preciso, qual a documentação necessária para poder abrir um espaço terapêutico. E eu coloquei o meu guarda-costas, já estou com o meu guarda-costas ali. Então, para quem quer saber um pouquinho mais do Roberto, como eu trabalho, eu nunca trabalho sozinho, tenho sempre um guarda-costas forte comigo, me ajudando, me intuindo, e esse camarada aqui é o meu parceirão, a gente se conversa todo dia. Mas vamos para a resposta, tá? A resposta que a Neide fez, ela trouxe num grupo nosso no WhatsApp. Até se você quiser fazer parte de algum grupo no WhatsApp, é só você entrar em contato e me pedir, né? Ô Roberto, eu quero entrar no seu grupo do WhatsApp. Então faça o seu pedido, manda um direct para mim. E nos grupos do WhatsApp a gente está sempre conversando, tirando dúvidas, né? O aluno, a pessoa quando se torna aluno, eu subo a pessoa para um grupo mais específico que eu tenho. Tenho vários grupos e tenho um grupo específico. Mas vamos lá para a resposta, tá? Até se você que está aqui entrando no Ao Vivo, né? Se você que está aqui no Ao Vivo quiser fazer alguma pergunta também, quiser aproveitar essa live surpresa, então vamos lá. O que é necessário para abrir um espaço terapêutico, né? Então, primeira coisa, você deve na sua cidade, com certeza você deve conhecer um contador, né? Um contador, contador é aquela pessoa que trabalha com a contabilidade, né? Então procura na sua cidade um contador da sua confiança, se você não conhece ninguém, pesquise, né? Enfim, procure um contador de confiança. E aí você vai até o contador e pergunta, esclarece para ele, fala, seu contador, olha, eu estou querendo abrir um espaço terapêutico, que eu vou trabalhar assim, assim, assim. Porque ele vai fazer essas perguntas para você, ele vai falar, ó, legal, beleza. Você será um cliente desse contador, né? Provavelmente ele vai pedir para você abrir uma MEI. O que é a MEI? É uma empresa, né? Uma microempresa. Você será um microempreendedor individual. Você terá a CNPJ, né? Que é a inscrição de empresas. Enfim, cada cidade tem as suas peculiaridades, né? Cada cidade tem um trâmite, né? Porque é algo, acompanha uma legislação maior que a legislação do país, depois vem a legislação estadual, depois o seu município, cada município tem as suas particularidades, né? Então, o contador, ele está familiarizado com essas questões. Então, quem está querendo entrar ao vivo aqui? Vamos ver aqui, vamos visualizar. Fazer a transmissão ao vivo. Bom, enquanto isso, ela vai chegando, vou respondendo. Então, é isso. Procure um contador na sua cidade, tá bem? Aí, o contador... Opa, tem uma colega chegando. Bom dia. Não foi isso que eu fiz, não. Não? Então, você pode sair. Se você não quiser, você pode sair. Não tem problema nenhum. Se você quiser ficar... Se você quiser ficar, é só fazer uma pergunta. E a gente continua aqui, tá bem? Qual que é o seu nome? Maria Rosa. Maria Rosa. Você fala de onde? De Fortaleza. Fortaleza. Pô, que legal, bacana. Quero muito conhecer Fortaleza ainda. Nunca viajei para aí, mas está na minha lista, né? Assim que tudo isso passar, acho que nas minhas próximas férias, eu vou dar um pulo aí, dar um rolê por aí, conhecer a cidade e vários alunos, né? Eu tenho vários alunos aí na região norte, nordeste do país, que a gente pode aproveitar a viagem e conhecer pessoalmente algum de vocês. Tá bem? Quer fazer alguma pergunta, Maria Rosa? Não, eu estava ouvindo o que você estava falando, né? Porque você já é do meu Instagram. Aí, eu sem querer, eu bati aqui... Aqui no nomezinho aqui que passou. Ah, eu não li o nome antes de bater aí. Fala, meu Deus. Normal, fica tranquila. Não, mas eu não quero fazer perguntinha não, tá bom. Sim. Não, eu vou fazer mesmo assim. Você dá aula de... Isso, reflexologia. Que é a massagem nos pés. Deixa eu pegar o pézinho aqui. É a massagem nos pés. Para aliviar dores físicas, dores emocionais, fibromialgia, né? Um monte de coisa. Muito bom. Ah, bom. Eu gostaria de participar dessa aula. Você, no começo, você estava falando que lá você tem uns grupos, né? No WhatsApp. Isso. Sim, eu queria entrar num grupo desse. Que eu gosto de assistir, gosto de aprender. Gosto de ser atendida. Então, tá bom. Então, por favor. Diga, Maria Rosa. Aqui em Fortaleza, eu compro aquele gel de massagear, né? Para dor. E eu faço minhas massagens sozinha, onde tem uma dor aqui. Deixa eu virar um pouquinho aqui, mudar de cenário. Eu estou aqui no meu espaço terapêutico. Então, a gente trabalha, né? Tem o mapa. Deixa eu afastar um pouquinho, né? Então, nós temos todos os nossos órgãos, né? Na planta do pé. E a gente ia palpando com a devida pressão em cada ponto, né? Existem alguns protocolos que a gente segue. Existe também a percepção do cliente, como ele está no dia, né? Aí a gente faz o atendimento e a dor dele, ó, vai embora. Fibromialgia. Eu tenho dito muito que eu sou especialista em fibromialgia. Por quê? Porque se todos os alunos... Se todo cliente que chega aqui, para mim, com fibromialgia, sai daqui transformado, sai daqui melhor, muitos deles 100% aliviado das dores, isso quer dizer que eu sou especialista. Então, fibromialgia, a gente tem resultados aqui no espaço terapêutico. Hum, legal. Então, voltando, que eu abri essa live para responder a respeito de como abrir um espaço terapêutico. Então, para abrir um espaço terapêutico, primeiro passo, procure na sua cidade um contador, né? Um contador, ele mexe com contabilidade, papéis, Então, ele sabe o que precisa e quais os trâmites para facilitar tudo para você. Então, procure na sua cidade. Não é difícil, é super fácil, super simples. É até possível você fazer sozinho, né? Mas eu indico que você procure um contador, senão você vai ficar com a cabeça na contabilidade e no atendimento terapêutico. Eu, por exemplo, eu pago um contador meu aqui na cidade, ele vê toda a documentação para mim e eu pago o trabalho dele mensal. Ele recolhe meus tributos, né? A gente paga tudo certinho. E aí faz assim, a minha sugestão, procure na sua cidade um contador. Ele vai te dar todo o caminho. Falar, olha, o Neide, né? Que foi a Neide que fez a pergunta. Ele vai falar, Neide, faz isso, me traz esses documentos, documentos, documentos. Aí ele vai levar os documentos nas repartições da prefeitura, do estado, vai dar encaminhamento e tal. Vai facilitar a sua vida. Logicamente, você vai ter que pagar pelo trabalho do contador, mas eu acho que é um trabalho que vale a pena, porque você tira da sua cabeça essa questão. E aí você dá tempo para você de resolver coisas do espaço terapêutico, que é o que você quer fazer. Tá bem? Muito bem, bom saber. É, que a gente sempre precisa dessas coisas. A gente nunca sabe o dia da manhã, né? É verdade. Então, tá bom. Então, assim, se tiver alguém que quer fazer perguntinha também, eu vou abrir para fazer pergunta, né? E se não tiver ninguém para fazer perguntinha, eu vou encerrar, tá bem? Pois tá bom. Como é que você me inclui lá no grupo do WhatsApp? Me manda aqui nesse bate-papo, escreve, manda uma mensagem para mim e aí eu entro em contato com você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu celular. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, quem quiser, manda uma mensagem nesse número que eu vou colocar aqui na tela. 991697203. Deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz certo, fiz certo. É, para o grupo. Coloca aqui grupo. Grupo de reflexologia. Pronto. Olha, coloquei meu WhatsApp. Deixa eu ver se está certinho. 991697203. Isso aí. Grupo de reflexologia. Então, quem quiser participar de algum grupo meu de reflexologia, manda uma mensagem para mim nesse número que eu coloquei abaixo. Aí fica fácil já de eu adicionar vocês. Tá bem? Tá bom. Tá certo. Pois tá bom. Tenha um bom dia. Ótimo dia. Um bom final de semana. E para os namorados aí, as namoradas. Feliz dia dos namorados. Para todos aí. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que chegaram aqui. Quem for ver essa livezinha depois no offline. Eu estive falando hoje sobre como montar o seu espaço terapêutico. Procure um contador de confiança na sua cidade. Que ele vai dar todo o passo a passo, todo o caminho. Ele vai encurtar os caminhos. Vai facilitar a sua vida. Tá bem? Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Compartilhe. Tchau, tchau.